O que mais quero da briga é viver com você E a paixão vem a ver se eu tô vendo no meu coração Eu te amo, te amo Vamos agora que fez nossa preparação Eu te amo, te amo Vem a ver se eu tô vendo no meu coração Não use a calma de bênção, separação Vem a ver se eu tô vendo no meu coração No meu coração Grêmio Recreativo de Alto de Goi Aqui no Alto Santa Isabel Rocha Espepeço de Léo Boni Léo Boni, Grêmio Recreativo para o 4 de Outubro Obrigado.